É como diz aquele ditado, né? O medo de perder tirou a vontade de ganhar. Então galera, primeiro vídeo maior aqui no canal, então façam aquilo tudo que vocês já sabem que tem que fazer, curtir, se inscrever, ajuda bastante. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o jogo de ontem, Flamengo e Atlético Mineiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que terminou com o Flamengo classificado. Bem, falando primeiro do Atlético Mineiro, foi um jogo que o time entrou medroso, o time foi com medo. Jogou um primeiro tempo completamente apático, não jogou. Durante todo o jogo, na verdade, o Atlético não conseguiu uma finalização a gol. O goleiro Santos não precisou fazer uma defesa sequer. Assim, claramente, o mental do Atlético foi afetado, eu acho que não só por todas as provocações antes do jogo, toda a briga que estava tendo já entre as torcidas, entre os dirigentes. Mas na hora que chegou dentro do estádio, o Atlético não conseguia jogar. Não conseguia jogar. O volume de jogo do Flamengo engoliu o Atlético Mineiro de uma forma que o primeiro tempo foi... O primeiro tempo não foi nada para o Galo. Eu acredito que se o Atlético não tivesse sofrido o gol no finalzinho do primeiro tempo, o jogo poderia ter tido outra história. Porque ia voltar no segundo tempo, o Flamengo precisando ainda mais desse gol, porque ia ter menos tempo para fazer. E o Atlético poderia explorar mais o campo de ataque. Entendeu? Talvez deixando o Atlético mais avançado, o que não aconteceu no primeiro tempo. O Atlético ficou completamente recuado na marcação da linha central ali. Então eu acho que se não tivesse sofrido aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, a história poderia ser diferente. Mas o que a gente viu é que não foi. Na jogada do primeiro gol, o Pedro faz um giro que realmente não aconteceu a falta, né? Da mão na cara do Alain. Foi uma jogada ali normal. É mais, talvez, por altura, né? O Alain é mais baixinho. O Pedro, no movimento normal do braço, pegou na cabeça do Alain, mas não foi falta. E o Pedro vai dar um belo passe para o Rascaeta, que faz uma infiltração linda, né? E tem um erro ali. O Everson erra na saída do gol. Ponto. Indiscutível o erro do Everson na jogada. Erra na saída do gol. O Rascaeta tem completamente o mérito, como eu disse, na infiltração, o passe do Pedro. Mas o Everson erra na saída do gol. É importante também aqui já deixar claro como o Dorival foi assertivo em colocar Pedro e Gabigol para jogar. Porque no jogo de ontem ficou bem claro que o Pedro não pode ser reserva. O Pedro não pode ser reserva do time do Flamengo. Ele, em dois lances, ele foi primordial nos dois lances do gol. Ele dá o passe para o Rascaeta e é ele quem desvia a bola para o segundo gol do Rascaeta também. Então, assim, fora de constatação, o Pedro se reserva. Talvez eu ache que os outros técnicos não estavam encontrando uma forma de jogar com ele. Isso aí, tudo bem, né? Você teria, talvez, que mudar o esquema para jogar com o Pedro e o Gabigol. Mas o Dorival conseguiu isso e tem que ser assim. O primeiro tempo acaba. Uma atmosfera da torcida, que isso aí tem que ser dito. O Flamengo, a torcida do Flamengo, estavam em outro nível, com outro espírito. Entendeu? É o que também ajudou nessa apatia do Atlético Mineiro. E aí faz o gol no final do primeiro tempo. O volto é ainda maior. E aí, numa completa infelicidade do Júnior Alonso, eu vi muita gente criticando a saída de bola. Não existe isso, gente. Erros de saída de bola acontecem. Acontecem. Não deveria ter acontecido aquele. Por quê? Quando você se vê pressionado, joga a bola para o lado, dá um chutão para frente. O Júnior Alonso virou de costas. O Pedro foi esperto. O Júnior Alonso teve que fazer a falta. Fez a falta. Saiu o gol. Num erro de marcação, também, se você reparar. O Natan deixa livre atrás o Arrascaeta. E não só o Arrascaeta, também tinha o Everton Ribeiro ali. Então, tem um erro de marcação do Galo. Mas, assim, o erro primordial foi do Júnior Alonso. Que poderia ter mandado a bola para frente, tirado a bola para a lateral. Mas, não acho que cabe a crítica à saída de bola pelo chão. Há mais de 5, 6 anos. É isso que tem de melhor no futebol mundial. Aquela jogada de pum, joga lá no atacante, o atacante escora. Acho que são times que ainda sofrem muito com esse tipo de jogada. Porque perdem a bola. E, para você ganhar o jogo, você tem que ter a bola. Então, o Galo já demonstrou. Tanto o Galo, quanto o Flamengo. Diversas vezes, como a saída de bola é importante na construção das jogadas. Vocês viram no jogo do próprio Fluminense contra o Cruzeiro. Como a saída de bola é importante. Então, eu não acho que um erro individual deve crucificar um estilo de jogo. O Júnior Alonso errou. Mas, a saída de bola não é o problema. O problema foi o erro individual. E aí, só quando tomou o 2x0 que o Galo decidiu ir para o ataque. O Galo decidiu tentar. Mas, foi de uma forma também muito mal organizada. É o Hulk sozinho no meio dos dois zagueiros. Sem um apoio lateral. O primeiro foi o Ademir. O Vargas entrou depois. O Kena também. Mas, sempre o time do Galo muito distante um do outro. E, como eu disse. O que mais tem que ser pontuado aqui. A atmosfera. Às vezes a gente esquece. Mas, a força que a torcida tem. Que o espírito coletivo tem. De tipo assim. O Flamengo foi para ganhar o jogo. O Galo foi para não perder. Para mim, a maior situação foi essa. O Flamengo foi para ganhar. O Galo foi para não perder. Como eu disse no início. O Galo termina o jogo sem dar um chute no gol. O Santos não precisou fazer uma defesa. O Santos não fez uma defesa. Então, em resumo. A classificação para mim foi justa. O Flamengo foi melhor. Deixa claro também a importância. De atenção em jogos de eliminatória. O gol do Lázaro é o que classifica o Flamengo. O gol do Lázaro lá em BH é o que classifica o Flamengo. O Flamengo não errou em deixar o Galo fazer um gol. Como o Galo errou em deixar o Flamengo fazer um gol lá. Então, em resumo é isso. Eu acho que essa classificação levanta muito moral. O Flamengo que já tinha melhorado a sua autoestima no jogo contra o Tolima na Libertadores. Agora, eliminando o Galo, o Flamengo sobe a um outro patamar. Acho que ultrapassa o Galo nesse sentido agora. E vem grande. O Flamengo vai vir grande. Porque o time melhorou. A autoestima está lá em cima. Dorival realmente consertou os problemas do time. Então, eu acho que o Flamengo agora briga sim nessas duas competições mata-mata. No Brasileiro, acho que não. Mas acho também que ele vai dar mais importância para essas competições. Porque é onde ele tem mais chance de título. Por outro lado, o Galo que já vinha oscilando. Eliminou o Amelec de uma forma muito comum na Libertadores. Sem conseguir se impor. Vem de um empate contra o São Paulo. Que também não conseguiu marcar um gol dentro de casa. Agora, eu acho que o Galo se prepara. Tem que se preparar para enfrentar o Palmeiras. E principalmente o mental. Principalmente o mental. A decisão contra o Palmeiras nas quartas de finais da Libertadores vai ser no Allianz Parque. Então, o Galo provavelmente vai passar por essa mesma situação. De pressão de torcida. De pressão outros jogadores do adversário. No caso, que vai ser o Palmeiras. Com o espírito de tentar fazer um jogo melhor ainda. Então, o Galo tem que se preparar mentalmente para essas situações adversas. Em que está jogando na casa do outro time. E tem que se preocupar também em marcar. Porque se preocupar só em se defender. Vai inevitavelmente tomar um gol. Por fim, acho importante falar da atuação do Wilton Pereira Sampaio. O árbitro. Que eu particularmente tenho diversas críticas. Mas acho que teve uma boa atuação. Teve uma boa atuação o Wilton Pereira Sampaio. Principalmente no final ali. Que sumiram as bolas. Como sempre acontece no futebol brasileiro. Ele ressarciu o tempo que tinha perdido de acréscimo com mais acréscimos. Então, acho que a atuação dele foi ok. Foi beleza. Por todas as reclamações e pressão dos dirigentes. Acho que a escolha foi a escolha ideal. Mesmo falando do Wilton Pereira Sampaio. Mas acho que a escolha foi a escolha ideal. Melhores em campo do lado do Flamengo. Davi Luiz. Arrascaeta. E Pedro. Pedro mostrou porque não pode ser reserva. Não pode ser reserva. O Arrascaeta. É impecável. Impecável Arrascaeta. Jogou um jogo praticamente perfeito. O Davi Luiz neutralizou. O pouco que precisou neutralizar o Hulk. Venceu todos os duelos. Um ponto também para o Rodinei. Que tinha vindo do gol contra o Corinthians no final de semana. Mas que jogou muito bem também. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Do lado do Galo. Acho que tem que ser pontuado. Apesar da falha no primeiro gol. O Everson. Se não fosse o Everson. Teria tomado mais o Galo. O Galo poderia sair dali com uma goleada. E o Nátio. O Nátio acho que tem que ser pontuado aqui também. Porque taticamente. Ele é o jogador mais importante do Galo. Abre mão. De atacar. Para fazer uma marcação. Um preenchimento do meio. Que o Galo não conseguiu ter. Então o Nátio também aqui. Tem que ser pontuado como. Talvez depois do Everson. Com certeza foi o melhor jogador do Atlético. Então é isso galera. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. A Almeida também tem análise do jogo aqui. Se você ainda não se inscreveu. Se inscreva. Deixa o like. Faz aquela coisa toda. Muito obrigado. Valeu. Tchau.